Para um acidente grave nesse momento, Pedro Marconi está no local para trazer as informações. Atenção, porque a gente vai direto para o local trazendo os detalhes. Pedro, o que está acontecendo por aí? Conta para a gente. O grande do nosso estamos na BR-369, na altura do Jardim Nossa Senhora da Paz, na região oeste de Londrina, onde nesse momento um senhor é atendido pela equipe do SEAT. Ele sofreu um acidente agora há pouco aqui na rodovia. Ele seguia pela BR-369 no sentido Londrina-Cambé nessa moto e, segundo testemunhas, ele teria sido fechado por um carro e acabou indo para o asfalto direto. Inclusive, aqui na moto, a gente vai se aproximar, a gente consegue ver os ralados aqui no capacete desse senhor. Por sorte, estava o capacete bem colocado ali, preso à cabeça, então o capacete não sai, mas foi uma queda bastante forte. Tanto é que aqui, na rodovia, nós encontramos estilhaços da moto e aqui também o corpo de bombeiros veio para fazer a sinalização. A queda foi no sentido Londrina-Cambé, mas o atendimento vem sendo dado no sentido Cambé-Londrina, do outro lado da rodovia. Em acidente da rodovia, é um protocolo, vem o caminhão do corpo de bombeiros para ajudar a sinalizar, porque é um local em que o trânsito já é mais carregado. Então, para evitar outros acidentes, vem o caminhão com a sinalização para poder aqui sinalizar e alertar os motoristas que têm o atendimento aqui. Então, nesse momento, o senhor sendo socorrido pela equipe do SEAT, mas o acidente foi desse outro lado, onde, inclusive, nós já tivemos registradas várias mortes nos últimos anos. Uma recente tinha um pedestre, um momento que tentava atravessar, inclusive, bem aqui perto, ele foi atropelado. Então, a gente sabe que a BR-369 é perigosa e esse trecho ainda mais. Buganza? Certo, Pedro. O Pedro vai seguir acompanhando por lá, porque a imagem de trânsito é lento nesse momento, de muito congestionamento, acidente em rodovia sempre chama muita atenção. Cuidado, você que está passando por aí nesse momento, você que vai passar por aí nesse momento, não é? E a gente torce para a recuperação desse senhor.